Nossa, de Mayara e Maraíza, e... Manda um oi! Eu mando. De Simone, de Simone Mendes, é isso? Simone Mendes, é isso. Quem é ela? Quem? 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 Ela foi segundo lugar no festival que foi realizado no ano passado, em São José. Deu nada com o Instituto de Segurança. Eu tava assistindo de casa, viu? Eu tava lá ao vivo. Eu tive o prazer de assistir ao vivo. É. Então vamos lá? Vem pra cá, vem pra cá que o palco é todo seu... Patrícia Paulino! Boa noite, Jerem! Boa noite! Muito obrigada pela presença de todo mundo. Quero dizer que eu tô imensamente grato por essa oportunidade. E vamos de busca, banda! Tá preocupando com o que eu vou falar? Manda alguém perguntar o motivo da gente largar. E eu vou falar a verdade. Se isso eu vou incomodar, pensar assim, antes de ter medo, que chamar de erro, eu chamo de estoura. Ou em mim, como em mim, que chamar de erro, eu chamo de erro, eu chamo de erro. E a culpa é nossa, de ser feita aí, de ser permitido, de ser serebóis. E a culpa é nossa, de ser feita aí, de ser permitido, de ser serebóis. Já se ela quer sair com o tesouro, é inovente a mim, que a culpa é nossa. E a culpa é nossa. Cê quer te ir, cê se importa Cê quer te ir, cê se importa Cê quer te ir, cê se importa Já sei o que eu saí, como eu estou Vai, então cante aí, que minha culpa é nossa Já sei o que eu saí, como eu estou Então fala-lhe, cê quer te ir, cê se importa Cê quer te ir, cê se importa Cê quer te ir, cê se importa Já sei o que eu saí, como eu estou Vai, então cante aí, que minha culpa é nossa Que minha culpa é nossa Que lindo, obrigado! Agora é o momento, pessoal, para agradecer A todos vocês que estão presentes nessa noite maravilhosa Agradecer imensamente ao nosso prefeito que está aqui A toda a equipe organizadora, muito obrigado A essa banda maravilhosa Especialmente a minha família que está presente E todos os meus amigos Que vão até no interior se precisar Ou não Bora então, pessoal Eu escolhi essa música com muito carinho para vocês Espero que toque o coração de vocês Que vocês gostem Que você já foi de azer os meus contatos Já é virou Olha a conversa de cima pra baixo Não vi foto, não vi vídeo, não vi nada, suspeio Mas o erro do errado é a chave, faz tudo direito Mas um detalhe não está com o seu olho Ela se tornou com um contato diferente de mim Fala com ela Fala com a minha mente E vamos olhar e prender Ela falando com você Pra eu ver o grande time Mas se nada a ver Tem medo, nada a ver Mas um detalhe não está com o seu olho Mas um detalhe não só com o seu olho Mas um detalhe não só com o seu olho Mas um detalhe não está com o seu olho Prova que você vai longe de me perder Não vai me prever O que ela vai responder Você dá uma mensagem Prova que você vai longe de me perder Aí eu pego de fazer Aí eu vou falar pra você Patrícia Paulino Patrícia Paulino Recebendo o carinho de todos nós Obrigado Patrícia, obrigado Vocês sabem que me perguntaram Sobre essa possibilidade, essa oportunidade De apresentar artistas e excelências aqui no palco Eu tive a oportunidade de apresentar o Paulino O papazinho dela E também executou o Maestro Contene Aliás, chancelê é muito rico em talentos Em todas as áreas Inclusive na música Como a gente pode ver aqui E hoje nós estamos apresentando os nossos campeões Da quinta edição do Canta Chancelê Agora Vamos trazer pra vocês Pro carinho, pro aplauso Ela que foi o número um Na última edição Vai interpretar duas maravilhosas canções Escrito nas estrelas A música da PT Espíndola Na versão da Luana Da Luana Prado A Luana que esteve nesse palco Abriu os shows da Esportene E depois tentando Você me vira a cabeça da Alcione O carinho O aplauso Agora é para Raquel Jacques Vem Raquel Vem 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 escolher o seu talento Raquel Jacques Que foi a última campeã E aí Boa noite Chancelê Que coisa mais boa Cara Que sonho realizado Antes de começar Claro que eu vou ter que falar um pouquinho Né? Gosto de falar Gosto Mas é porque é necessário mesmo Quero agradecer muito Muito A esse momento Tão importante Pra mim E pros meus colegas ali Que cantaram Vieram aqui Destruíram Mas estavam tudo tremendo Que nem eu tô agora Por quê? Porque a gente ama O que a gente faz A gente vive Pelo que a gente faz Só que Pra gente fazer O que a gente faz Vocês Têm que estar Aqui com a gente Sozinho A gente não faz nada Então eu quero agradecer Muito Muito A presença De todos vocês E agradecer A realização Dessa feira maravilhosa Agora chega de Búlalabá Primeiro Antes de tudo Eu quero uma salva de pão Fazer pra vocês Pro público de Chantxerê Público da nossa cidade Que a gente ama E ama Cantar aqui Bora lá Uma musiquinha Pra dar uma descontraída Antes de fazer O coração sofrer Beleza? Pois A CIDADE NO BRASIL 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 Você não me quer de verdade No fundo eu sou tua verdade Eu vivo seguindo teus passos Eu sempre estou preso em teus passos Só você chamar eu vou Porque você não vai embora Porque você não vai embora Porque você não vai embora Porque? Porque você não vai embora Porque você não vai embora Por um segundo de amor Mas tem que me perder É possível Só pra me deixar Eu vou fazer Pra fazer alguém Por um segundo de amor Por um segundo de amor Muito obrigado, gente! Obrigado, gente!